Real music Hoje é suzuera Hoje é suzuera Toco umas comparsas e umas algumas gajas Mando umas garrafas e umas algumas taças Hoje é suzuera Tô em casa de uma querida a criar uma ideia E ela dança para mim daquela maneira Que faz o boy OG a mudar a fera We chillin' a smoke weed Ela diz oh my god boy you look clean Mete-me a voar no tapete no aladim E quero ser a tua vagaba tua jasmine E esse corpo dela preta cinderella Não vi ameixo bum bum baile de favela E eu quero com ela lá no quarto dela A gente faz mais barulho do que vuvuzelas Yeah, yeah, caliente como o fuego Me fica arrepiada da maneira que eu lhe pego O assunto é madeira, vou martelar o prego É alpinista e diz que quer escalar meu monte negro Yeah, yeah Hoje é suzuera Hoje é suzuera Hoje é suzuera Toco umas comparsas e umas algumas gajas Hoje é suzuera Hoje é suzuera Hoje é suzuera Mando umas garrafas e mais algumas taças Mando umas garrafas e mais algumas taças Tô num monte de sacanagem, quero algumas gajas Hoje um gajo gasta, na conta cai o massa Pantera negra na savana, tô pronto pra caça E o meu nigga me confirma, hoje é suzuera Sou pescador e na minha rede tenho umas sereias E algumas piranhas, sabes qual a ideia? Me sinto bem lavado, vou cair com cadeira Yeah, yeah Hoje é suzuera 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 Mando umas garrafas e mais algumas taças Hoje é suza Hoje é suство Hoje é suya T洲 Hoje é suzuera Os noticinos Hoje é su看看